Fala, queridones! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.com. Beleza? Agora, eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei, queridão e queridona. Já deixou o like? Bem, eles... Olá, pessoal! Meu nome é Sueli e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês uma descoloração global. Olha os produtinhos aí, eu tô apontando com esse óleo de coco aí, porque eu passei no cabelo pra não dar uma prejudicada. Eu vi o negócio ali. Mais do que já vai dar uma prejudicar, né? Por causa que a descoloração, o pó descolorante, o X, danifica o cabelo. Mas eu quero mudar o visual, pessoal. Eu quero mudar. Ai, meu Deus! Cês viram já? Cês viram? Cês são observadores que negam? Ô, Jesus! Pode o milagre! Enfim! Tava sumida, Márcia! Hahahaha! Ô, mas o pó... É, 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 é... Não é, né, um... Queridona, por que que você... Enfim, não vou falar ainda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero mudar pro loiro, né? Eu tenho tintura preta no cabelo e tenho que ficar repintando, porque tem uns branquinhos, né? Preta! Aí eu tenho que ficar pintando, pintando direto. E aí... Você tem preto no cabelo? Aí eu comprei essas 4 OX, 3 pó de colorante de 50 gramas. Só tinha essa? E essa tinta aqui, é... É um louro platinado, da Probele. Hum... Aí eu venho cortando... A Probele me enviou. Hahahaha! Pra fazer a misturinha, né? Eu vou colocar 2 sachets desses de 50... Não tinha... Gramas. OX dela também, queridona? Lembrando que você vai fazer... Mas peraí! Você tá preparando? E o teu cabelo? Cadê? É verdade. Na verdade, cadê você, queridona? Cadê você? Então, lembrando... Eu tô compartilhando com vocês, mas não faço isso em casa, tá bom? Hã? Queridona, cadê você? Você me viu o vídeo, mas ele não vai aparecer, não? Queridona, queridona, queridona... Você vai preparar tudo de uma vez, então? O cabelo vai aplicar tudo. É isso. Que tamanho que é o seu cabelo, queridona? Tô ansioso pra saber aqui. Primeira vez que a gente... Que acontece um mistério desse. Já começa bombástico que a gente não sabe quem é, queridona. Lembrando, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta... Qual que é o seu canal, queridona? Isso me ajuda muito. Agora eu vou começar a mistura aí. É, quem não vai te ajudar é a... Pessoal, esse é um vídeo que eu tive que narrar porque... Por quê? O cheiro desse pôr descolorante... Só misericórdia. Nossa, não. Aí ele ficou assim, assim, meio ralinha. Como você é bonita, queridona. E eu coloquei as luvas ali, tem bastante... Corte bonito. Ó, que eu coloquei no cabelo. Ah, queridona, você não vai estragar esse cabelo, né? Tá bonito teu cabelo. Aí eu vou aplicar na parte que... Do meu corte ali, que é raspado. Já começo aí, né? Porque eu tô rindo de nervoso. Ah. Essa é a realidade, porque... Eu já fiz processo de ficar loura. Mas nunca fui gravando, né? Deu certo. Aí eu comecei com esse pincel, mas depois eu... Foi com a mão mesmo. Meio que perdi minha paciência, pessoal. Porque eu acho que com a mão vai mais rápido. Vai mais rápido? Mas às vezes vai mais rápido, mas não dá... Vai certo. Como você tem preto, tinha que ser nas pontas primeiro. Bom, nesse momento eu tava pensando que... Poderia não abrir totalmente, né? Sim. Porque por ter... Vai ficar vermelho. Tintura no cabelo, tem um mês e pouco que eu não pinto. Vermelho, raiz laranjada. Já tinha aparecido já os branquinhos, então... Branquinho, queridona. Já imaginei aqui. Novinha, olha. Eu poderia não alcançar na primeira descoloração que eu queria, né? A voz, eu pensei que você fosse mais... Aí eu voltei com um pincel nessa área mais curtinha... Experiente. ...do cabelo. Aí me chega uma adolescente aí, ó. Queridona, você sabe, né? Aí o nervoso tomou conta, aí a pessoa fica passando como se fosse um creme normal, né? Isso eu entendo, tá? Eu entendo, queridona. Sou muito ansiosa, eu acho que eu já queria ver o resultado aí, nessa hora que eu tava massageando o cabelo inteiro. É, eu sei como é, mas aí dentro, queridona... Alguns minutinhos depois. Hã. Alguns minutinhos depois. Alguns minutos depois, pessoal, olha. Só a raiz. Eu vejo que tá abrindo só a raiz, né? Vejo uma pequena nua. E ainda continua preto, né? É um take que eu fiz pra vocês. Entendi, queridona. No dia seguinte. Eu já sabia. Ih, pessoal, eu esperei no dia seguinte e ficou o ó. Olha. Nossa, queridona. Muito horrível. Não abriu. Somente a raiz. Já eu tive que partir pra segunda descoloração. Ah. Arriscada, né? Arriscada? Mas, ó... Alguns minutinhos depois. Ai, pera. Pausa. Antes dos minutinhos depois. Queridona, como você coloca preto no teu cabelo... Você viu que a primeira vez ficou vermelho, escuro, amarronzado, uma cor estranha, né? E a raiz descoloriu. Porque a raiz, como você viu que eu tava crescendo branco, tava natural, então. Então a raiz, que era o dedo crescido de natural, iria descolorir. Então, automaticamente, pensando assim, e também pensando pelo ponto de você me enviar o vídeo, quer dizer que você me assiste. Então você deveria saber que começa pelas pontas. Quando você tem coloração. E até mesmo quando não tem. Mas quando você tem coloração, aí mesmo que começa. E preto ainda? Misericórdia. Mas, como o cabelo inteiro não vai abrir pro tom que tá abrindo sua raiz agora que eu vi ali, nós vimos, né? Não precisava descolher tanto a raiz. Ou seja, vai agredir muito um cabelo natural que não precisaria ser agredido pra... Porque aqui não vai chegar no mesmo tom. Vai ter que escurecer a raiz depois. Entendeu? Mas vamos continuar vendo aqui. Aí o resultado foi esse da segunda descoloração. Pode ver que na... Já melhorou. Mas abriu muito, mas nas pontas... Parte nada, raiz. Não. Pra colocar aquela cor não ia resolver. Olha. É. Abriu muito. Até que abriu bem, viu, queridona? Nas pontas não abriram. Aí eu vi com o meu plano B, né, pessoal? Ah, colorido. Aí falei, vou dar uma mascarada nessa cor, nesse louro. Porque eu quero ficar loura, mas também não quero que o meu cabelo caia, né? Mas, queridona, você poderia passar... Então, eu comprei esse finalizante aí, que é um orange, laranja, pink, né? E... Tá. Achei que ia dar bom, né? Porque ia ficar clarinho e tal. Você achou que ia? Peraí, pausa. Esse eu achei que ia me corrói. Porque parece que não deu então, né? Mas, ó, queridona, seu cabelo abriu bem, viu? Se você colorisse ele no tom de um sete, você ficaria loira, assim, né? Mais escura. Mas, ficaria com um tom mais natural. A raiz é óbvia que a gente teria que escurecer ela, né? E até mesmo dar uma pré-pigmentada pra poder escurecer. Porque ela aclareou muito. Ela ficou platinada na raiz. Agora, se o seu cabelo fosse saudável... E não sei se é saudável, né? Você falou que não... Não quer, é... Como que fala? O... O... O que eu tava falando? Enfim. O ideal seria o que agora? Pegar só essas pontas. Eu descolorei só as pontas. Com papel, né? Papel não. Com pó. Colocar no papel. Fechar. E não pegar na raiz. Porque aí ela iria clarear mais. Aí sim você poderia colocar um tom de loiro. Mais pro tom do oito. Quem sabe, né? Dependendo do que abrir até o nove. Né? Mas, enfim. É... Vamos ver aqui o que você está fazendo. Ai, Jesus. Segura na mão de Deus e... Vai. Eu começo a aplicar aí um pouco com vocês. Depois eu aplico... É, isso vai ficar reluzente, né? E volto com o resultado. Por quê? Aplica sozinha. Porque o meu cabelo ficou bem manchado, né? As pontas ficaram... Assim, eu poderia fazer outra descoloração. Só que ia danificar bastante o meu cabelo. Sim. E ele estava tão saudável que eu parecia, né? Ó, queridona. Parece que você é aquela senhorinha de idade que pintava o cabelo de... De escuro e começou a crescer o branco, ó. Tudo que você não queria, né? Mostrar o branco. Depois de pintar tudo. Depois de pintar tudo, aí ficou desse jeito, né? Assim, de primeira eu achei que eu gostei. De primeira. Ah. Depois eu fui me analisar, né? De segunda. E de segunda, queridão? Dias depois. E de terça? Aí passou alguns dias, né? Gente, olha a cor que ficou. Eu não gostei, gente. Parece água de salsicha. Sério. Eu não estava me reconhecendo. Estava me olhando no espelho e estava gostando, não. Ah, eu vim para o plano C. Quase usando o alfabeto todo. Ah, não. Esse seria o último, graças a Deus. Vai passar um vermelho? Eu usei o tonalizante red. Vermelho, né? Eu falei, meu Deus, tem que dar bom. Porque eu não vou usar uma outra tinta com oxigenado. Olha, ficou vermelhinho. E depois tem que descolorir de volta. Vou usar tonalizante. Aí foi ficando assim. Nervosa estava. Sim, bastante. Minutos depois. Vai ficar linda, queridona. Pessoal, esse foi o resultado final. Gostei. Só as pontas aqui que ficaram mais escuras. Mas eu gostei, queridona. Que não deram certo, né? A minha saga do louro. É, porque eu queria ficar nesse tom aqui, né? É, queridona. Querer não é poder. Eu nem usei a tinta até aqui. E aí eu não consegui descolorir por inteiro, como vocês viram aí no vídeo, né? Sim. Então, aí eu... Pra não descolorir a terceira vez e danificar mais o meu cabelo... Antes, pessoal, eu não conselho vocês fazerem isso em casa, tá bom? Eu só tô compartilhando com vocês, realmente. Porque eu quero compartilhar mesmo. Não quero aparecer assim, um cabelo diferente aqui, do nada. Eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu tô falando aqui com vocês, entendeu? E aí, não consegui chegar ao tom que essa tinta me favorecia, né? As pontas ficaram mais escuras. Aí eu tive meu plano B, né? Que foi tingir de uma tinta... O laranja. O panalizante, né? É, que esse aí tem que ser muito clarinho o cabelo. Coloquei na hora e depois eu fiquei me analisando, né? Me olhando no espelho, tal, tal. Tava estranho. Tava estranho, tava assim, uma água de salsicha. Uma salsichona, né, querido? Vegana ainda. Aí eu não gostei. Aí eu falei assim... Eu não vou descolorir mais o meu cabelo, porque ele já deu uma danificadinha, já tá sequinho. É. Eu tenho que pegar bastante dele. Bastante óleo nele. E aí eu tive o plano C, né? O plano C foi esse aqui, que é o final, que chega, né? Senão danifica demais o cabelo. Ó, a cor ficou igual. E agora é tratar, cuidar. É que tá escura as pontas. Melhor. Porque... Ficou. A nariz abriu mais, nas pontas não. Aí o resultado ficou. Ficou a realzona. Esse aqui, pessoal. Espero muito que vocês gostem. Não, desse tipo de conteúdo vocês não vão fazer em casa, tá bom? Espero que vocês gostem de eu ter compartilhado com vocês, tá bom? Qual que é o seu canal, queridona? Beijo. Tchau. Tchau, querido. Tem clipe? Tem. Ah, nossa. Olha esse iluminador aqui, ó. É, queridona. O que importa é no final dar certo. Você não ficar, tipo assim, não conseguir fazer nada. Deu certo. Você tinha pano A, pano B, pano C. Poderia ter o pano D também, porque poderia não dar certo esse. Mas, enfim. O negócio foi esse, queridona. O seu erro foi errar, tá? Você errou em aplicar na raiz antes. Se você não tivesse aplicado na raiz antes, teria aberto mais as pontas. Você saberia o tom que iria chegar. Aí sim, você poderia descolorir a raiz e comprar uma coloração coerente com o fundo que abriu. Aí você ia ficar loira sim. Eu acho que numa altura 8 dava pra você ficar, queridona. A gente neutralizava isso aí, você ficava numa altura 8 tranquilo. Porque aí depois de tratar, né, bastante, você ia continuar retocando essa raiz com o 8 que ia crescer. E cortando, cortando. Quando saísse todo esse descolorido seu, que é uns 4 meses mais ou menos, aí sim você faria uma global de novo. Aí você ficaria loira igual a caixinha ali. Entendeu? Então, tudo é tempo. Tudo é tempo. Se você descoloriu o cabelo uma vez, não deu e passou outra cor, não adianta querer sair pra outra agora. É deixar crescer e ir cortando. Porque o cabelo cresce, gente. É só esperar que vai chegar o dia, igual eu não fiz meu cabelo, passei aquilo, passei aquilo. Podia ficar loira, podia, mas ia ficar um cabelo de sei lá o quê. Então não, agora eu vou esperar crescer de novo. Na verdade eu tô quase raspando essa cabeça, sabia gente? Sério. Semana que vem, vem o vídeo da Lace que eu vou pintá-la. Vou colocar, tá bom? Bom, é isso então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês? É claro. Fique com Deus, se inscreve no canal, abraço pra todos e tchau!